Aleluia! 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 Eu sinto a presença de Deus neste lugar Quem tá sentindo Deus aí? Aleluia! Eu sei que Ele está aqui Só os que sabem, levante a mão para o alto e dê um brado de glória a Deus Aleluia! Aqueles que podem, tome o vosso assento Eu quero externar ao Deus Pai a minha gratidão A gratidão por Ele permitir Com que eu pudesse estar aqui esta noite Juntamente com os amados Apóstolo Luiz Henrique Bispo Vanessa Que Deus continue lhe abençoando Ou lhes abençoando Medida recalcada, sacudida, transbordante E que nunca falte o olho sobre a tua cabeça E principalmente a nossa amizade em Cristo Jesus Que Deus abençoe Muito obrigado mesmo Aos amados companheiros Pastor que eu conheci Carlos Cacemiro Sua esposa Pastora Eliette Que Deus abençoe Vossas vidas Eu acredito que o apóstolo Luiz Henrique Tem esse prazer Tem esse prazer de unir propósitos E eu acredito que um propósito de Deus Se inicia nesta amizade Nesses dias Nós já rimos Como o Senhor mesmo disse Já choramos juntos Em pouco tempo Meu amigo Meu amigo Pastor Wagner da Costa Do Canadá O pastor Cacemiro Falou sobre o prazer De ter ido lá na sua igreja E visto aquele trabalho imenso Mas eu tenho um prazer maior De ter a sua amizade Seu carinho E de estarmos juntos Sempre Sempre Trinta e quatro anos De amizade Que Deus abençoe sua vida Meu amigo Essa é a coisa Que só os céus Podem fazer Né E logicamente Não poderia deixar De falar Sobre o bispo Que acabou de ministrar Né Bispo Edson Que Deus abençoe Opa Que Deus abençoe A vida E que o fogo Fique No pé Mas passando Né Porque fala fogo no pé Mas na realidade É o corpo inteiro É ou não é? Eu também sei cantar A igreja Eu vou cantar Divisa De fogo Varão de guerra Aí ó Eita igreja animada Meus irmãos Eu quero transmitir Algo E dizer também Da igreja Que pastoreio Em Londres Que nesse momento Vários irmãos Estão lá Na madrugada Assistindo Participando Deste culto Deste culto E eu gostaria De pedir a vocês Uma forte salva de palmas Para esses irmãos Que estão na madrugada Nos assistindo Neste momento A de Londres Deus ama Ama Vosso apóstolo E bispo Vanessa Lima Que Deus abençoe Poderosamente E minha família Minha esposa querida Minha filha Né Estão Lá neste momento Participando Conosco E nos abençoando Intercedendo por nós Que Deus abençoe Em Cristo Jesus Meus irmãos Quem trouxe Bíblia Quem trouxe Bíblia Yes Uh Aleluia Levanta a sua Bíblia para o alto E diga comigo Ela diz Quem eu sou Ela diz O que eu tenho E ela me entrega A autoridade Que ninguém Na face da terra Pode ter sem ela Abra a Bíblia Sagrada Em Atos 12 Atos 12 Versículo 1 A palavra de Deus Diz assim Em Atos 12 Versículo 1 E por aquele Mesmo Tempo O rei Herodes Estendeu As suas Mãos Sobre Alguns Da igreja Para os Maltratar Diga comigo Maltratar Versículo 2 E matou A espada Tiago Irmão De João E vendo Que isso Agradara Aos judeus Continuou Mandando Prender Também A A Pedro Mandando Prender A E eram Os dias Dos Ásimos Versículo 4 Toda a igreja E havendo Prendido O encerrou Na Prisão Entregando A Quatro Quaternos De Soldados Para que O guardassem Querendo Apresentá-lo Ao Povo Depois Da Páscoa Levante a tua mão direita Para o alto E oremos ao Senhor Senhor Deus e Pai Eu tenho certeza Que o Senhor Está neste lugar Mas também Tenho certeza Ó Deus Que no mesmo lugar Aonde a tua glória Se manifesta Desta maneira Satanás Tenta impedir A mente De alguns Travando o Senhor Para que possa Perder Mas através Da oração Neste momento Nós queremos Estender As pessoas Que estão Ao nosso lado Que a tua glória Que está em um irmão Em uma irmã Possa dominar Aqueles Que possam Estar Fraco Na fé E começarem A sentir Ó Deus O fogo Do teu Espírito Do alto Da cabeça Até a planta Dos pés Que a tua Palavra Possa ter O terreno Fértil Para poder Ó Deus A semente Entrar na terra E começar a germinar No coração De cada um Venha falar De uma forma Sobrenatural Que hoje Seja ativada Mais uma vez De uma forma Que possa Transceder Vidas Para um real Avivamento A cada dia Vivendo Como a tua Palavra Diz Em novidade De vida Dessa tua Glória Mais uma vez Dessa tua Presença Sobre nós Mais uma vez E aqui Exaltaremos O teu Poderoso Nome Que manifeste O teu Espírito E que eu Seja canal De bênção Mais uma vez A tua Igreja No nome De Jesus Amém 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 Aplauda o Senhor Toma teu assento Meus irmãos Eu quero falar Nesse momento Debaixo do tema Ativações Que Transcedem A igreja A igreja Ela vai vivendo Momentos Especiais Eu estava Escutando A bispa Falando Bispa Vanessa Falando A respeito Dando testemunho E dizendo A igreja Era bem pequenininha Olha como O Espírito Santo Transcedeu A igreja Para poder Chegar No que está Hoje Aleluia Quantos estão Conseguindo entender A igreja Vive O Espírito Santo Levando ela De etapas Em etapas E há momentos Que nós Precisamos Entender Algumas Ativações Particulares Como fazemos Parte do corpo Nós não podemos Deixar Que um Dedo Da mão Se movimente E o outro Não Todos nós Devemos Ter saúde Através Do sangue Vertido Na cruz Do calvário A partir do momento Que você levantou A sua mão E aceitou Jesus A partir daquele momento Agora você está sendo Cada dia Preparado A ser A esse Cidadão Perfeito Vire para quem Está do teu lado E diga Há uma novidade De vida Para você Ainda Este ano E eu quero Mostrar Para você Dentro Desse Texto Algumas Fases Importantes Que nós Devemos Deixar Com que o Espírito Possa Transceder Para as nossas Vidas Levando-nos Uma etapa Diferenciada E não Vermos Somente A glória De Deus E não Desfrutar De tudo Quanto Deus Tem Para nós No versículo Que lemos Herodes Fica satisfeito Em matar Um cristão Herodes Fica satisfeito Em apresentar Tiago Irmão De João E levá-lo A morte Simplesmente Para adquirir Uma popularidade Ele prende Pedro E quando ele Prende A Pedro A Bíblia diz No versículo 5 Pedro Pois Era guardado Na prisão Era o que a igreja? Guardado Na prisão Mas a igreja Fazia Continuamente Ou Contínua Oração A Deus Primeira Ativação Que nós Precisamos É a ativação Da intercessão Não basta Simplesmente Eu crer Não basta Simplesmente Eu orar Eu preciso Aprender A interceder Orar Eu posso orar Antes de dormir Aqueles minutinhos Rápidos Que as vezes Estão cansados A gente Começa a chamar Jesus de Genésio A gente Troca Daí a pouco A gente já está Abençoando A Deus Esquecendo Que é Ele Que nos abençoa Porque estamos Cansados Orar Nós podemos orar Diante de um prato De comida A mesa Com nossa família E agradecer A Deus Pelo bem-estar De sua família E pelo pão O pão nosso De cada dia Mas agora Jesus ensina Aos discípulos O caminho Da oração A igreja Primitiva Aprendeu Logo cedo Que a oração Contínua É uma Intercessão Eles guardaram Pedro Para poder Usar Pedro A morte De Pedro Para usar No momento Apes E apresentá-lo Após a Páscoa O projeto De Satanás Não é Simplesmente Acabar Não era Acabar Com Pedro Mas o projeto De Satanás Estava além Eu quero te dizer O projeto De Satanás Não é Acabar Com teu filho Minha irmã O projeto De Satanás Não é Só acabar Com seu casamento O projeto De Satanás É acabar Com o propósito De Deus Na tua Vida Mas quando Nós intercedemos E fazemos Contínua Oração Nós não Perdemos O contato Com Deus Pai E Ele Com a sua mão Ele sempre Nos abençoa Salmo 91 Diz assim Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo Assombra Aleluia Assombra Ei igreja Aquele que está Debaixo No esconderijo Do Altíssimo Tem uma proteção Diferenciada E a igreja Fazia o que? Contínua Oração Será que você Ora só aqui dentro Da igreja Será que você Ora só aquele Momento da madrugada Ou você É daquele Crente Como diz A palavra de Deus Que nós devemos Orar Sem Cessar Aleluia Quando você Ora Você pode fazer A sua oração Rapidinha Do jeito Que você quiser Mas quando você Intercede Deus vai moldando A tua fé O negócio Vai ficando difícil Mas você vai Acreditando Que o dia De amanhã Será melhor Do que o de hoje Eu venho Profetizar Para a tua vida Que o dia De amanhã Será melhor Do que o de hoje Oh aleluia Oh aleluia Interceder Ativar Essa área Da intercessão E o interessante Que quem intercede Não esmurece Não esmurece O interessante Que quem intercede Não se entristece Com as más Conversações Aleluia 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 Tem alguém aqui me entendendo? Tem alguém aqui me entendendo? Tem alguém aqui me entendendo? Aleluia Eu acredito que Deus me tirou Eu acredito que Deus me tirou De lá de Londres Para poder vir aqui Para dizer para você Não pare de orar Porque enquanto você ora Satanás Por mais que ele tem preparado Contra a tua vida Mas ele não vai conseguir Concluir o projeto dele Aleluia Ele não vai conseguir Fechar O ciclo Que ele preparou No inferno Porque maior É Deus Maior é o que está Conosco Do que aquele que está No mundo Tem alguém aqui? Levanta a mão Abra a boca Diga glória a Deus Se mexa Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Primeira ativação A intercessão A busca Incessante Orar Todos oram Rezar Todo cristão Reza Mas agora eu quero ver É pagar um preço De joelho Eu quero ver É falar com o pai de manhã Antes de tudo Eu quero ver É não esquecer Que a tua vida Está guardada Por Deus E é com ele Que você tem que se comunicar Aleluia E o que eu acho interessante É que A igreja Fazia contínua O que a igreja? Só os que me ouvem Faziam o que a igreja? Oração Contínua a oração E o interessante É que a notícia boa Não chegava A bíblia não diz A bíblia não diz que a notícia boa Estava chegando Mas a bíblia diz Que eles Conservavam em Oração Aleluia Vira para quem está Do teu lado E fala assim Ative essa área Da sua vida Que você vai viver Os maiores milagres Você vai poder contar Os maiores testemunhos E você vai ver Que o projeto de Satanás Vai minguar Na tua frente Já ouviu falar De mil cairão Ao teu lado? Já ouviu falar Que mil cairão Ao teu lado? Mas só que a bíblia Não fica só no mil Cairão ao teu lado A bíblia diz Que onze mil Cairão ao teu lado Mas tu não serás Atingido Oh, aleluia 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 Oh, eu sinto Deus aqui A segunda ativação É a ativação Do desbloqueio Ativação de que igreja? Olha o que o texto diz Você aqui tem bíblia Em atos doze Versículos seis E sete Diz assim E quando Herodes Estava para o fazer Comparecer Nesta mesma noite Estava Pedro Dormindo Estava o que igreja? Ele estava o que igreja? Tem alguém que dorme Mas tem outro Que faz o que igreja? Teu filho dorme Mas a mãe ora O marido não quer vir para a igreja Mas a esposa Está fazendo contínua oração O coração de pedra Vai ser trocado A qualquer momento Para um coração de carne Desbloqueio Desbloqueio Deus vai ativar na interseção O desbloqueio Satanás está bloqueando Vira para quem está do seu lado E fala assim Por pouco tempo A interseção te leva Ao desbloqueio Eu vou passar para você Se assim nós conseguirmos hoje Seis ativações necessárias Para que o Espírito Santo Possa transceder A igreja Simplesmente seis Vamos prosseguir Olha o que diz o versículo Nesta mesma noite Estava Pedro dormindo Entre dois soldados Entre dois Ligado com duas cadeias E os guardas Diante da porta Guardava a prisão E eis que sobreveio O anjo do Senhor E resplandeceu Uma luz Oh glória Uma luz na prisão E tocando a Pedro Na iliarca O despertou Dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe Das mãos As cadeias Versículo 8 Diz assim E disse-lhe o anjo Sim, Jesus E ata As tuas Alparcas E ele assim O fez Diz-lhe mais Lança As costas A tua capa E segue-me Mas a igreja Fazia Vamos melhorar Esse negócio aí E a igreja Fazia Continua Orar Só orar Não basta O próprio Jesus Diz isso Quando ele diz Que tem casta De demônios Que é só Com jejum Vira Vira pro teu irmão E fala assim Aumenta a intensidade Diga pro teu irmão Do outro lado Se esse aí Não ficou satisfeito Não quer a bênção Vira pro outro lado E diga assim Aumenta a intensidade Da oração Do jejum E Deus vai começar A desbloquear As coisas que estão Bloqueadas na tua vida As áreas da sua vida Vai ser desbloqueada Teu ministério Vai ser desbloqueado A glória de Deus Vai invadir a tua casa A igreja lá Bispa Orando A igreja lá Bispa Continuava Orando Continua Mas a Bíblia diz Vamos lá Olha aqui Versículo 9 Do Salmo 91 Porque tu ó Senhor És o meu refúgio Porque tu ó Senhor É o meu Refúgio Há uma diferença na tua fé Há uma diferença na sua busca Há umas pessoas Deus revela quem vai E quem fica Há outros Deus dá satisfação Dizendo Eu vou ainda Levantá-lo Desta cama Segura Segura Porque O melhor ainda está por vir A intercessão faz isso A intercessão faz a gente ser amigo de Deus E Deus começa A fazer algo Que está no versículo 11 Do Salmo 91 Que diz assim Porque Porque aos seus anjos Dará ordem Até o respeito Tem alguém que tem algum bloqueio aqui Levanta as duas mãos para o alto Tem alguém que tem algum bloqueio aqui Eu quero dizer para você Ei Deus vai começar A desbloquear Na tua retaguarda Deus vai começar A desbloquear A tua frente Deus vai começar A desbloquear Tudo que está A tua volta Tem alguém aqui Cheio do Espírito Aleluia 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 O desbloqueio Para você entender Ele vem Quando você intercede Deus dá ordem aos anjos A teu respeito Para te livrar De todo o mal Mas escuta aqui Preste bastante atenção No que eu vou te falar Agora A igreja fazia Contínua o que? Contínua o que? A igreja foi lá na prisão? A igreja foi na prisão? Não Você fica perguntando Como que Deus vai me livrar dessa? Como que Deus vai me dar uma saída? Sendo que aquele que intercede Fica tão confiante Que ele está enquadrado Em Deuteronômio 28 Justamente aquele versículo Que diz assim Olhe bem Que o seu inimigo Vem por um caminho Mas Deus abre sete portas Para eles fugirem de você Aleluia Aleluia Para você entender O inimigo ficará tão desesperado Tão desesperado Com a glória de Deus Sobre a tua vida Que ele vai começar A fugir Pelo primeiro escape Que Deus der A vida deles E Deus faz isso Deus libera Satanás Para sair daquele lugar Simplesmente por tua causa E por tua causa Teu filho voltará para a igreja Por tua causa Deus vai resgatar Deus vai resgatar teu marido Por tua casa Alamandaragachai Deus vai começar A trazer o milagre da provisão Tem alguém que tem algum problema Que difícil Levante a sua mão Vamos interceder Porque quando nós intercedemos Deus ouve Quando nós oramos É só uma Oração Preste atenção Algum casamento resiste Com um beijo só Algum namoro resiste Sem o namorado Fazer pelo menos uma ligação Está na cidade Às vezes está no mesmo bairro Mas às vezes só liga Não passa para ver a namorada O que é que essa namorada inteligente vai fazer? Dispensar esse cabocinho Mandar ele para outro canto Sabe porquê? Porque a intercessão faz isso A intercessão te traz uma intimidade Com Deus E você sem sair do seu lugar Sem sair do seu? Mas fazendo Contínua Contínua o que igreja? Deus envia um anjo Para ir lá Aonde você não pode entrar Deus envia um anjo Para resgatar aquele que está preso Deus envia o anjo Para pôr luz Aonde? Olha a Bíblia diz que o anjo foi E quando o anjo chegou A luz brilhou Na prisão Faz assim com a sua mão Senhor, assim como o Senhor me mostra Que assim seja Que essa pessoa que está aqui Tão desesperada Possa ver Aquele ente querido Sair Senhor Da prisão Pela porta da frente Senhor meu Deus Eu creio Que o Senhor vai libertar Esta pessoa O alvará de soltura Vai sair A alegria vai retornar Para aquela casa Eu creio E só os que creem Levanta a mão E dá o prado De glória a Deus E a Bíblia diz que as cadeias Caíram Bate na mão do teu irmão E diga assim Haverá desbloqueio Diga Levanta-te Porque haverá Desbloqueio 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 Deus é mais E eu não aguento Ficar parado Deus é mais E Deus é perfeito E Deus faz direitinho Deus entra lá Deus entra lá Tira do colo dela Que ela precisa ficar de pé Deus entra lá Para fazer o milagre Teu ventre Araba chubricas Ah O fruto do teu ventre Será Nagashuí Hanásia Santificado Na presença Do Altíssimo A tua oração A tua oração É Deus Eu não coloquei No mundo Para isso Tem alguém aqui Tem alguém que entende isso Levanta a mão Diga glória a Deus É Ceará Pentecostal Irmãos Aleluia Tem coisa que é sobrenatural O que está bloqueado Vai ser desbloqueado O que está preso Vai ser liberado Pelo poder Do nome de Jesus E quem não é transformado Será transformado Pelo poder De Deus Oh Aleluia Preste atenção No que eu vou te falar Bispa Quando Olha que interessante Quando o anjo entrou Respondeceu uma luz Na prisão E quando resplendeceu A luz Se abriu Uma porta A porta da prisão Se abriu Aonde a luz chega Apóstolo Aonde a luz chega As trevas Não terá mais domínio Preste atenção Não adianta A porta A porta está aberta Não adianta A porta Está o que Igreja Se nós Se nós estamos presos A pessoas Que não nos deixa Passar por ela Preste atenção Preste atenção Pedro Pedro Escute Pedro Estava preso E havia Vontos 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 Que não agradam a Deus Está impedindo o propósito de Deus O plano de Deus Se alguma coisa Se alguma coisa está te impedindo A você ser esse homem Essa mulher Que Deus está buscando Nesse Ceará Pentecostal Libere-se para ele Libere-se para ele Quando você sair daqui Essa noite Quando você Passar por aquelas portas Não vá para aquele lugar Que Deus não se agrada Cancela o número Daquela mulher Não troca mais palavras Com ela Não traia mais A tua esposa Não prostitua mais Você está arrancando Aquilo que alguém Está Trancado Num lugar Intercedendo por você Todas as vezes Que você entra aqui O Espírito Santo Toca na tua vida Mas quando você Coloca o pé Do lado de fora Você dá lugar Novamente Para as coisas Que Deus não se agrada É por isso Que fica um alto E baixo Começa hoje Dispensar Essas coisas Para que Deus Possa fazer Um milagre Na sua vida Oh, aleluia Vire para quem está Do seu lado E diga Acelere Deus tem um propósito Na sua vida Acelere Deus tem um milagre Para você Deus tem um milagre Para você Aleluia 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 Ei, ei, ei Desconecta A quem te prende E voa Começa agora A conectar A quem tem poder De abrir portas Para a tua vida Haha Não viva mais O alto e baixo Não viva mais Simplesmente Por viver E o interessante Bispa Que a Bispa Ajuda a gente A pregar, né Bispa Deixa eu dizer algo Para a senhora Teve um dia Que a senhora Entrou para dentro Do seu quarto Fez uma oração E colocou a mão No teu ventre E disse Essas palavras Para Deus A senhora pode pegar Meu microfone Se eu não estou falando A verdade A senhora disse Senhor O fruto Do meu ventre Eu apresentei A Ti E eu não aceito Satanás Dominar Os meus filhos Deus vai desbloquear Bispa A mente Do teu filho Mais velho Do teu primogênito Deus vai desbloquear Porque Deus tem um propósito Na vida dele Mas o propósito É diferenciado Sabe por quê? Um profeta Que seguia Outro profeta Que ainda Olha para a senhora ver Não era ainda profeta A senhora sabe muito bem Eliseu chegou e disse assim O que eu faço? Para poder ter o que você tem Pai Teu filho terá Porção dobrada Eu disse Para você ontem Eu disse Que havia um decreto De Deus Para a tua vida Alamás Porque enquanto Todos conversavam Ali naquela sala O Espírito Santo De Deus Começou a falar Comigo E disse Para mim Fica de pé Para você receber isso O Espírito Santo Me mostrou você Dois meses Dois meses E meio Dentro do seu quarto Questionando com Deus Determinados procedimentos Deus falou assim É a mente dele Brigando com ele mesmo Mas ele foi escolhido No ventre Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Caleb Caleb Presta atenção Eu sou um rapaz Que nunca desviei Eu sou um rapaz Que sempre Vivia na barra da saia De minha mãe Em Minas Gerais Indo para a igreja Eu não sei Eu estava dizendo Para os pastores Eu não sei O que é desviar Eu não sei O que é isso Sabe por quê? Porque tem pessoas Que Deus chama Como Nazireu Você É marcado Para ser Nazireu De Deus Só os que creem Que o Espírito Santo De Deus Ainda fala Dão prado de glória Trabalha 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 Haverá desbloqueio Na tua casa Bate na mão Do teu irmão E fala Haverá desbloqueio Lá na sua casa Haverá desbloqueio A bênção Está chegando Aleluia Celebre com alguém Celebre com alguém As bênçãos Declare que a tua casa Pertence ao Senhor Jesus Aposto Comece a celebrar Quando alguém entrar Mas não reclame Quando Deus arrancar De perto de ti Porque Deus Conhece O intento Do coração Do homem O que Deus Vai fazer Muitas das vezes A sua mãezinha Que está ali atrás Ela sabe Das coisas Mas não abre a boca Porque o intercessor É justamente esse Ele não sai Do seu lugar Sabia Mas ele sabe O caminho Que deve Percorrer Para alcançar O milagre Dentro de casa Aleluia 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 Escute Escute o que eu vou dizer Escute As alianças Que construímos Os relacionamentos Que nós Nos envolvemos As amizades Que nós Compactuamos Diz Quem somos E aonde Queremos chegar Tudo define O meio Que nós estamos Convivendo Não ande com Pessoas Que vai Arrancar O que você tem De precioso Não ande com Pessoas Porque a igreja Fazia o que? A igreja Fazia o que? Continua a oração A igreja Fazia o que? Continua a oração Mas eles Não estavam Sabendo de nada Mas não paravam De fazer o que? Continua a oração Os céus Estavam se movendo Mas os céus Não falou Que ia Resolver o problema Mas eles Acreditavam Que o Deus Que eles serviam Mais cedo Ou mais tarde Iria se levantar Iria colocar A casa No lugar Aleluia Tudo Seria Perfeito Mãezinha Dizia assim Me diga Com quem tu andas? Que eu direi Quem tu és E como a gente assim Mais novo Quer sempre ensinar Os pais Então eu diria assim Me diga Com quem tu andas Que eu direi Aonde você vai chegar Pintinho Anda com pintinho Urubu Anda com urubu Galinha Anda com galinha Anda com galinha Echa o pulmão Agora para dar glória A Deus Echa o pulmão Agora águia Só voa com águia Preste atenção Pintinho anda com pintinho Urubu anda com urubu Galinha anda com galinha Mas agora Quem está sendo águia Voa Não anda Voa Não anda Voa 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 Deus vai fazer Você voar No projeto No plano Aleluia Terceira ativação Ativar para seguir Ativar para que? Ativar para que? Para seguir Versículo de número 8 E disse-lhe o anjo Singe-te E ata as tuas alparcas E ele assim o fez Disse-lhe mais Lança as costas A tua capa E segue-me Versículo 9 E saindo O seguia Você aceitou Jesus Para que? Segui-lo Deixa a sua Xologia De lado Vai pela palavra De Deus Que você não erra Aleluia E o versículo Diz assim E saindo O seguia E não sabia Que era real O que estava Sendo feito Pelo anjo Mas cuidava Que havia Alguma visão Não tem como Ter duas visões Não tem como Alguém chegar e falar Deus me deu Uma visão Aqui dentro Pedro Mesmo andando Com o anjo Vendo o sobrenatural O que que Pedro Temia Ser uma visão Porque ele não podia Colocar As suas ideias Os seus planos Dentro do propósito Da visão Do líder E quem estava Com a ordem Ali para liderar Era quem? O anjo Pegou aí Pegou 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 Ei Duas visões Irmã Da divisão Por isso que O último Livro da Bíblia O livro Das revelações Diz assim Ao anjo De Filadélfia Ao anjo Não dizia A igreja Ao anjo Da igreja Hello Diga assim Deus vai ativar Na minha vida O mover de seguir Eu irei seguir E não vou Ser seguido Por pessoas Que vão mudar A minha ideia Que eu peguei Do líder Quarta ativação Ativação Do livramento Ativação De que igreja? Livramento No versículo 10 Ele diz assim E quando passaram A primeira e segunda guarda Chegaram A uma porta De ferro A uma porta De que? De ferro Que dá para a cidade A qual Se lhes abriu Por si mesma E tendo saído Percorreram Uma rua E logo O anjo Se apartou Dele Preste atenção Segue comigo Tem porta Que você não vai precisar Colocar a mão na maçaneta Sabe por que Pastor Carlos Quer ser meu Simplesmente Porque eu estou Seguindo O meu Líder O anjo Da igreja Aleluia Eu gostando Ou não É o que a Bíblia ensina Aí ele está andando O anjo está indo Ou ele está indo O anjo virou Ele virou Dá de frente Com a porta De ferro Uma porta De que igreja? Ferro Uma porta De que igreja? Ferro A porta Não precisou De ninguém Tocar nela Eu quero profetizar Para quem entende O que é profecia A porta De ferro Que está difícil Abrir Com uma oração Do anjo Da igreja Será aberta Para a tua vida Deus vai mudar A tua história Aqui hoje Exatamente Porque o anjo Do Senhor Te livrará De todo mal Quinta ativação Estou sendo rápido Preste atenção A quinta ativação A ativação Do judiciário A quinta ativação A ativação Do judiciário Vira para quem Está do teu lado Mesmo que você conheça Ou não conheça Fala Está preparado? Está preparado Porque quem intercede E não simplesmente ora Deus faz justiça E a justiça De Deus Ela é plena Não deixa dúvidas A Bíblia diz assim No versículo 19 E quando Herodes O procurou E não achou Feita a inquirição Aos guardas Mandou-os justiçar Mataram eles E partindo da Judéia Para a Cesareia Ficou ali E ele estava Irritado Com os de Tiro E de Sidon Mas estes Vindo de comum Acordo Ter com ele E obtendo Amizade De Blasto Que era O camarista Do rei Pediam paz Porquanto O seu país Se Abastecia Do país Do rei Segue comigo Olhe bem E num dia Designado O rei Coloca a sua veste O rei coloca o que? A veste Real Preste atenção Tem pessoa Que te feriu Tem pessoa Que te machucou Tem pessoa Que te caluniou Tem pessoa Que te passou A perna Agora Quando você Coloca No joelho Quando você Busca O eterno Tem alguém Aqui para me ajudar Aqui com o microfone Rapidinho Alguém 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 Algum dos diáconos Tem alguém aqui Que pode me ajudar Por favor Rapidinho Escute bem Olhe bem Enquanto você Está orando Deus está pegando Enquanto você Está buscando Os céus Estão Se movendo E Deus É tão perfeito Segura assim bem alto Deus é tão perfeito Que a Bíblia Diz Que O rei Se preparou E no versículo 22 Diz assim E o povo Exclamava O povo O que é igreja? Exclamava Voz de Deus E não De homem Voz de E não De Homem Vamos lá Agora só vocês Um, dois, três Voz de Deus Não Não Mais forte Mais forte Um, dois, três Voz de Deus Não De homem Começa a falar isso Na sua intercessão O homem declarou Que vai ter morte Na minha casa Mas Deus Vai bater o martelo Aleluia O profeta Chega E diz Essa doença É pra morte Mas o rei Que está de pé Em Deus Não morre Recebe Quinze anos a mais Mas com esse rei aqui Deus se levantou Do trono O que que o povo Amava? Sabe o que que aconteceu? Quando eles Clamaram Deus Levantou do trono E falou assim É agora anjo Desce lá agora Diante de toda a nação A Bíblia diz assim E no mesmo instante Feriu O anjo Do Senhor Ele o feriu O anjo do Senhor o feriu Porque não deu glória Quem vai ficar de boca fechada Quem vai ficar de boca fechada Quem vai ficar de boca fechada Eu estou sentindo a glória de Deus Eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo o poder de Deus aqui Aleluia Na hora que a igreja clama Voz de Deus E não do homem Diga lá igreja Um, dois, três Dois, três Mais uma vez Bem alto Dois, três Deus Deus levantou do trono E deu ordem ao anjo O anjo desceu E a Bíblia diz Que além disso Deus mandou aves Bichos Para poder Comê-lo E ele morreu Na frente De todos A sentença Será para o adversário A sentença Vai ser Por aquele Que persegue A tua vida A sentença Vai ser Para aquele Que declarou Que a tua casa Não haveria honra O feitiço Vai virar Contra o feiticeiro Aleluia Agora diga igreja Voz de Deus E não do homem Um, dois, três Voz de Deus E não do homem Quando Deus Quando Deus Faz isso aqui Quando Deus Bate o Ninguém Ninguém Consegue Se mover Sem dar Glória A Deus A Deus A Deus Posso falar Com sua mãe Quando as pessoas Achavam Quando as pessoas Pensavam Que a morte Iria visitar Sua casa Sua mãe Já sabia Porque Deus Já tinha Revelado a ela Os planos De Deus Não são Os nossos Deus te viu Dentro do seu Banheiro Chorando Sozinha Porque a senhora Porque a senhora Não se via Sozinha Mais Mas Deus Te abraçou Ali Porque ninguém Podia Ela ia abraçar Ela ia abraçar Não ser Deus Deus Deu um sonho Para tua Mãe E a tua Mãe Sabia de tudo Que estava Para acontecer Porque Deus Avisou Para tua Aqui eu encerro A última chave De ativação Para transcender Ativação Do judiciário Que eu disse E ativação Do crescimento Ativação Do No versículo 24 Apóstolo Luiz Henrique Diz assim E a palavra de Deus Crescia E se Multiplicava E a palavra de Deus Crescia E se Multiplicava O rei Que não deu glória a Deus 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 dispensou O anjo Para ferir E as aves Para poder Ele ser Comido Preste atenção O impedimento Saiu Porque Nada Vai impedir O propósito Que Deus Tem na tua Vida Eu estava Essa madrugada Indo dormir Quando rapidamente Deus me deu Uma visão E eu achei Interessante A visão A visão Que Deus Me dava Eu achava Que era a igreja Porque era uma multidão Que Deus Me mostrava E essa multidão Vinha de vários Cantos E Deus Falava assim Não Escolhi Rio de Janeiro Deus Falava comigo Não Escolhi São Paulo Não Escolhi Belo Horizonte Mas Escolhi Fortaleza Será o maior Palco Eu estou dizendo Que o Espírito Santo De Deus Eu sou profeta E eu não venho Para brincar Deus me mostrava Que os Olhos De cada Estado Virava Para o Ceará Cada Estado Virava Para o Ceará Preste atenção Igreja Sabe o que Que vai acontecer Se prepare Se você Tem vivido O avivamento Até o dia de hoje Na igreja Do Senhor Jesus Você verá Se Multiplicar Eu quero orar Por você Eu quero declarar Sobre a tua vida Somente aqueles Que querem Fazer parte Desse grande Avivamento Se Deus Pode contar Com você Se você Pode ser Uma chama Acesa Em cada Bairro Em cada Esquina Em cada Rua Porque haverá Uma glória Uma glória Que vai dominar Um crescimento Que será Sobrenatural Hello 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 Tem alguém Me ouvindo Deus vai mudar A tua história Levante a tua mão Para o alto Tem um hino Que diz assim Com a mão levantada Mais uma vez Igreja Fala assim Chamando o Espírito Santo Olha assim Com as suas mãos Chama E ele vem Dominar O teu coração A tua vida Chama o Espírito Santo Vá recebendo O Espírito Santo De Deus Vai ser dominado Pela glória Do Pai Enquanto você Dá lugar aqui O Espírito Santo Vai dominando O teu lar Seja cheio É salvo É salvo Todo espírito contrário Saia agora Seja cheio Seja desbloqueado Yes, 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 yes Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo Vai recebendo Olha o que Deus está fazendo Olha o que Deus está fazendo Pessoas estão sendo cheias Do Espírito Santo de Deus Igreja Faça o coroa agora toda a igreja Olha aí O Espírito Santo conta contigo O Espírito Santo conta contigo O Espírito Santo conta contigo Seja cheio Deus está desbloqueando Oh glória Oh glória Vai recebendo O que o Espírito tem pra você O que o Espírito te dá essa noite Aleluia Aleluia Receba, receba, seja cheio, seja cheio Deus vai desbloquear, Deus vai, Deus vai entrar na tua parentela Deus vai fazer algo sobrenatural Yes, 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 yes Receba, 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 receba agora, receba Receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus Receba no nome de Jesus Aleluia Diga comigo assim A unção que Deus me entrega Transcede a minha vida Para receber a justiça plena Chega hoje Eu vou sair desta igreja Com o mesmo desejo de ontem De retornar De continuar De seguir De interceder De buscar mais a Deus E ser usado Porque o Brasil inteiro Tomará conhecimento Das maravilhas Que o Senhor fará aqui Diga comigo Eu farei parte Diga comigo Eu farei parte Diga comigo A minha casa Fará parte Completamente Tá entendendo? Aleluia Não perca Não perca a tua fé Não esmureça Cada segunda-feira É uma preocupação Cada sexta-feira É difícil entender Que chegou mais um final de semana Difícil Mas o Senhor Te dá a força Levanta a mão e canta Yeshua 1, 2, 3 Que Deus abençoe a cada um E, 2, 3 Que Deus abençoe a cada um Quantos podem mandar um grito de glória pro Senhor Jesus?